O carlinho! Oi Sérgio! Vardemar comprou um avião desde de passar vendendo na cana e você não conhece por acaso algum piloto aí? Você está falando com ele? Vai falar que você pilota aquilo! Pelo amor de Deus! Bem dizer eu nasci dentro de um trem desse! Ele nunca falou nada! Você também nunca perguntou? Tudo bem! Vamos ali no aeroporto aqui na... Aqui em cima do pau ferro aqui! Dá uns treinos lá! Vamos ver se você é pilota mesmo! Vai! Vamos! Vambora! Nossa Sérgio! O bicho é bonito mesmo né? Bem, vai lá e dá uma volta pra mim ver! Vambora! 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 Que da uma puta! Direja mesmo! Olha o que falou, eu não creditei! Prova, velho! Ele volta! Deixa eu ligar pra ele. Alô? Bem que você é falando, você é pilota mesmo, hein? É, e cê vê só aí. E é uma delícia aqui dentro, sério. Tudo bem, é pra cá que a gente vai pôr um veneno aí, vamos fazer um teste. Beleza. Oi, Carlinho. Ai, Sérgio, um pé de Jatubá e eu não vi, eu fui guardar o celular e aí rosco a asa nele.